Esse foi o resultado da aula de hoje, olha só, capa Spotify, capa YouTube, capa Facebook e o avatar aí pra pôr nas redes sociais. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais na NET. Quem vos fala sou eu, Jadson, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreve, pois aqui a gente tem várias aulas sobre Photoshop e eu creio que você tem interesse nesse assunto. Então pra que o YouTube continue te indicando esse tipo de vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário, beleza? Geralmente, olha só, vou mostrar pra vocês uma parada aqui que tá entristecendo aí, né? 600 visualizações e 82 likes. Significa tipo assim, 600 pessoas viu, mas só 82 deixou o like. Eu quero aumentar essa porcentagem aí, eu conto com a sua ajuda, tá? Vamos dar uma turbinada nesse vídeo aí, beleza? Já chega então dando o like, beleza? É isso, vamos pra aula de hoje. Sem mais delongas, o link do meu Insta vai estar na descrição pra você entrar em contato comigo, solicitar um orçamento, pra me seguir, ver um pouco do meu trabalho, dos meus stories, onde eu dou várias dicas diariamente, tá? Tá saindo dicas gratuitas. Eu tenho um curso também de Photoshop, né? Um dos melhores cursos da área aí. A gente tá sendo aí. Eu vou deixar o link na descrição também. Agora vamos pro vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um trabalho legal para artistas, tá? Pra Mcsys. É um pacote que eu ofereço aí, que é um pacote completo de lançamento, tá? E é o seguinte, a gente vai trabalhar com pranchetas, tá? Um trabalho com pranchetas aí, pra quem nunca viu esse tipo de trabalho, vai aprender hoje. Então, vamos lá. Arquivo, novo, e você vai selecionar a opção aqui, ó, pranchetas, beleza? Primeiro arquivo vai ser 1080x1080, que vai ser a nossa arte principal. A partir da nossa arte principal, a gente vai fazer várias outras artes aí, beleza? Vou fazer aqui como se fosse utilizar essa foto do MC Marques. Ó, vou dar dois cliques aqui no objeto inteligente. Pegar aqui a ferramenta selecionar assunto. Não vou ensinar como recortar a imagem, porque já tem muita aula ensinando como fazer o recorte de imagem. Beleza, vou deletar aqui esses pedacinhos, ok? Agora sim, vou converter com o objeto inteligente e vou arrastar pra lá já sem fundo, correto? Ó, ela tá passando aqui do tamanho, por quê? Porque tá muito grande, então eu vou apertar Ctrl T e aí eu não consigo nem ver a borda aqui, ó. Vou puxar aqui e eu consigo ver a borda. Eu aperto Ctrl menos no meu teclado pra mim diminuir esse zoom aqui, ó. E aí sim, tá? É bom você pegar... Ó, aqui é uma prancheta, correto? Você pode ver aqui, ó, como se fosse uma pastinha, ó. Prancheta 1, tá? Você pode renomear isso aí, por enquanto a gente não vai renomear. Eu vou ver aqui alguma música do MC Marques. Né? Beleza. Ah, vamos lá. Vou ver aqui, ó. Mega Sena. Vamos fazer um projeto como se fosse pra essa música. MC Marques, Mega Sena é o nome da música, correto? Então vamos lá. Vamos abrir o Google e vamos, baseado no nosso nome Mega Sena. Então já vamos, primeira coisa, dinheiro. Dinheiro PNG. É a primeira coisa que vem na mente quando se trata de Mega Sena. Vamos abrir esse site aqui. Vamos ver. Opa, ó, gostei aqui também. Vamos ver se tá PNG mesmo. Ah, não tá PNG, mas eu queria que aqui seja... Vamos ver, calma aí. Rasterizar a camada. Selecionar assunto. Beleza. Olha só. Criei uma máscara, né? Vou converter como objeto inteligente. Vamos lá. Agora, isso aqui eu vou colocar aqui por trás da foto. Opa, aqui atrás da foto. Wallpaper. Abstract. Vamos pesquisar assim, ó. PNG. Copiar. Ctrl V. Opa, não tá colando, né? Copiar. Ctrl V. Agora sim. Converter como objeto inteligente também. Ctrl T. Ctrl menos. Pra gente tirar o zoom. Mesmo processo, tá, galera? Eu vou colocar aqui uma matiz saturação aqui em cima. Tirar um pouco dessa saturação. Isso aqui eu vou colocar aqui. Beleza. Vou colocar mais ou menos aqui. Olha só. Aqui também tem uma grana. Vamos baixar. Isso aqui, galera, é bom pra você que já é design oferecer esses pacotes completos, tá? Eu, quando eu faço pros meus clientes, esses pacotes, eles envolvem alguns vídeos também. Mas aqui, no caso, vamos fazer só imagem por enquanto, tá? Quem sabe aí, se vocês gostarem da aula, eu trago um material mais de vídeo, ó. Copiar esse aqui também. Colocar aqui. Ctrl V. Não copiou, né? Copiar. Ctrl V. Caraca, tá difícil hoje, viu? Abrir imagem aqui. Vou salvar essa imagem. É melhor. Vamos salvar. Ok. Colocar aqui. Modo de mesclagem. Divisão. Deixar mais ou menos assim. Vou escolher aqui uma cor. Pode ser... Ó, selecionar colorir. Pode ser uma cor aqui, ó. Acho que essa cor aqui vai combinar, hein? Beleza. Aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Vou criar uma luz aqui em cima. Ó. Presta atenção, hein? Peguei a minha... Peguei o meu brush. Eu sele... Ó, criei uma camada em branco. Peguei o brush. Vou dar uma pincelada aqui, mais ou menos. Aqui. Agora eu vou pegar a outra. Diminuir um pouco a tecla cochetes do teclado. E vou dar uma pincelada aqui. Vou escolher o modo de mesclagem de visão. E aqui eu vou escolher uma cor um pouco mais branca. E essa cor um pouco mais branca, eu vou dar um CTRL mais. E vou pintar bem aqui, ó. Bem próximo mesmo dele aqui. Eu vou fazer uma pintura. Essa iluminação bem bacana. Que fica boa em praticamente todo tipo de arte, tá bom? Agora a gente vai fazer o mesmo processo em cima da foto. Criar uma camada em branco. Criar a máscara de corte. Pega uma cor um pouco mais forte. E essa cor um pouco mais forte, ela vai entrar um pouco mais na foto. Repara o cantinho do meu brush onde que tá, ó. Beleza? E vou fazer esse processo aqui. Lembrando, galera. Não pode ser uma coisa tão forte assim, né? Pra não perder tanto a naturalidade. Já não vai ser uma coisa tão natural, na real. Então, pra evitar não ficar estranho, não abusem, tá? Vai só dando leves pinceladas. Ok. Agora eu vou colocar o modo de mesclagem de visão. Mesma coisa. Eu vou escolher uma cor um pouco mais clara. E essa cor um pouco mais clara, ela vai entrar menos ainda na foto. Tá? Essa é a iluminação que eu já ensinei. Inclusive, é... Tem aula no curso, no meu curso, ensinando ela detalhadamente, passo a passo também. Tá? E essa cor aqui, ela vai entrar um pouco menos ainda na foto. Que é a cor mais clara, tá bom? Então, repara que aquela cor um pouco mais escura, ela entra um pouco mais na foto. Agora eu vou pôr a cor quase branca e essa cor aqui, ela vai entrar menos ainda na foto. Ela vai fazer uma linha mesmo, tá? Praticamente isso. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe dessa iluminação. Porque ela não funciona se a gente não fizer aquela do nosso fundo. É igual a gente fez, tá? Se a gente não trabalhar a nossa iluminação de fundo de uma forma bem bacana, essa outra iluminação aqui não vai funcionar. Ela vai ficar muito artificial. Eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê disso. Olha só. Vou colocar um pouco aqui também. Ctrl menos. Agora, olha só. Sem a luz de fundo, ó. Sem a luz que a gente fez no fundo. Não fica estranho? Agora, com a luz de fundo, isso já funciona. Então, basicamente é isso. Esse dinheiro, eu vou dar um Ctrl J e vou colocar ele lá atrás aqui. Ok. Esse aqui eu vou colocar filtro, desfoque e desfoque de movimento. Tá bom? Caindo aqui, ó. Menos 90. Menos. Cadê o menos? Aqui. Beleza. Vou criar agora um degradê, né? Ó. Aqui nessa ponta aqui, preto. Aliás, ó. Vai no básicos. Coloca isso aqui primeiro, básico. É o que já tava na real, né? E aqui, também, mesma coisa. Calma aí. Vou criar com o branco. Criou uma camada em branco, cor preta. Pra ficar mais do jeito que eu quero mesmo, né? Agora sim, só cria um efeito aqui. Vou agrupar isso aqui, ó. Como foto mais ambiente. Que é a ambientação. Vou agrupar isso aqui como FX. E agrupar isso aqui como nosso background, tá? Como que é a agrupa, Jadson? Você seleciona tudo segurando o CTRL, né? E vai clicando. E aperta CTRL G, tá? Tecla CTRL G do seu teclado. Deu dois cliques e você conseguiu renomear, beleza? A foto. A foto eu vou só colocar um filtro. Câmera RAW. Jadson, meu Photoshop não tem esse filtro. Baixe uma versão que tenha, tá? De preferência a mais atual aí. Que você vai conseguir. Aqui, ó. Aumentei um pouco da redução de ruído. Pra reduzir um pouco do ruído. Aumentei a claridade. Vou aumentar um pouquinho pra tirar um pouco a sombra. Vou diminuir um pouco o realce. Tirar um pouco da saturação. E vou dar um OK. Olha só. Deu uma mudada na foto. Colocar ela um pouco mais pra cá. Só um minuto. Agora sim, né? Aqui eu vou... A gente vai colocar agora aqui o nosso filtro, né? Já vou criar o filtro aqui, ó. Equilíbrio de cores. Puxar um pouco pro amarelo. Um pouquinho pro vermelho. Tá? É... Vou pegar aqui, ó. Olha só. Particle Dust. Tá bom? Copiar a imagem. Ctrl V. Pra colocar mais ou menos aqui atrás da sombra. Criou uma máscara de corte. Criou a máscara de corte? Você vai apagar em cima da máscara, tá? Olha só. Aqui eu quero só que peguem algumas áreas. Não precisa ser em tudo, tá? Só pra criar um efeito mesmo. Colocamos o nosso equilíbrio de cores. Vou pôr agora um pesquisa de cores. Que é esse aqui, ó. 2S Trip Look. E vou abaixar a opacidade. Tá bom? Deixar em 30%. Vou colocar um pouco de brilho e contraste. É regra seguir essa ordem? Cara, não é regra. É o que eu tô vendo aqui. Através do meu conhecimento, eu já vejo que precisa um pouco mais de contraste. Então, isso aqui você vai pegar muito na prática, tá? Não tem jeito. Isso aqui é feeling mesmo. Você vai ter que pegar praticando. Agora, vamos colocar aqui, ó. Cor sólida. E vou colocar a cor azul aqui. Modo de mesclagem de diferença. E vou abaixar a opacidade. Beleza. Eu tenho aqui agora um filtro que eu mesmo fiz. Uma coisa totalmente original. Olha só. Beleza. Agora, vamos colocar o nome aqui da música. Seria Mega Sena. Como que a gente vai fazer aqui esse... Olha só. Vamos pegar aqui o site da fonte. E vamos colocar aqui, ó. Mega Sena. Ó. Faltou o Mega, né? Olha só. Aqui a gente tem algumas fontes bem bacanas. Eu gostei dessa. Jumper. O nome dela, né? Ó. Como veio um monte de fonte, eu vou criar uma nova pasta aqui. Pode ser aqui em downloads mesmo. Fonte. New. Ah. Beleza. Vou arrastar essas fontes pra cá. Clico no lado direito do mouse e clico em instalar, ó. Ele vai instalar todas as fontes. Como que eu acho isso lá no Photoshop? Basta eu pesquisar o nome dela, né? O nome da fonte é Jumper. Então, eu coloco aqui, ó. Seleciono o meu texto. Abre a caixinha de texto. Coloco aqui. Jumper. Mega. Deixa eu ver. Mega Sena. Olha só. Pra dar um efeito bacana, eu vou colocar esse S aqui. Beleza? Vou aplicar um estilo que eu já tenho aqui, ó. Deixa eu ver qual que fica bacana. Essas aqui são todas eu que crio, tá, galera? Depois eu ensino pra vocês como vocês podem estar fazendo aí essa criação. Mega Sena. Vou deixar assim mesmo, separado. MC Marks. MC Marks. Vou colocar agora aqui. Cadê aquele branquinho que eu tinha feito? Cadê ele? Aqui embaixo. Aqui, só que aqui. Diminuir. Tirar o itálico, né? Ctrl T. Vou colocar aqui. Vamos escolher uma fonte diferenciada pro nome dele, né? Deixa eu ver. Aqui vocês vão captar bastante coisa, tá? Nessa aula. Eu ensinei pra vocês lá já como... Acha a fonte. Como faz a instalação. Então, espero que vocês estejam curtindo aí a aula. Escolher aqui. Opa! Curti essa aqui, hein? MC Marks. Beleza. Pra mim tá bom assim. Vou agrupar aqui, ó. Nome. MC Marks. Esse Mega Sena, cara. Não curti na real, tá? Não vou deixar. Vou colocar uma coisa que eu curta mesmo. Que Mega Sena. Vou agrupar os dois com o Mega Sena Nome. É aqui o nome do MC Marks, correto? Olha só. Ali em cima, eu vou dar um trato ali. Então, vou fazer o seguinte. Colocar outra matiz... Um brilho e contraste aqui no BG. Diminuir um pouco do brilho. Vou colocar aqui a matiz de saturação. Abaixar um pouco. E vou apagar aqui, ó. Deixar bem iluminada essa área aqui. E lá onde o Mega Sena vai ficar, agora sim se destacou. Então, o que que eu fiz? Olha só. Eu vi um problema que tinha aqui. Porque o Mega Sena não tava se destacando aqui, ó. Tava feio. Tava estranho. Então, precisava de uma sombra. Outra coisa que é time. É você olhar. Você vê o problema. E aí, você vai descobrir como que você resolve. Como que eu descobri... Como que eu resolvi aqui é prática. Eu já fiz várias artes que eu passei pelo mesmo problema. O texto não se destaca. E eu tenho que resolver isso de alguma forma. E aí, eu já peguei esse time aí. Descureceu um pouco ali. Beleza? Olha só. Mega Sena. Aqui a gente tem o... Deixa eu ver quanto tempo de aula. 16 minutos. Tá bacana. A gente tem aqui... Vou pôr aqui, ó. Lançamento. Lançamento single oficial. Né? Vamos trabalhar assim. Ok. Aqui eu vou colocar um espaçamento. Ctrl T. E aqui... Né? Não. Primeiro aqui, ó. Aqui seria a capa do Spotify. Né? Vamos dizer. Que seria a capa do Spotify. Aqui, ó. Bom, voltando. Temos aqui a capa do Spotify. Opa. Colocar aqui. Mega Sena. Aliás. Colocar aqui embaixo. E o nome dele. Melhor colocar tudo aqui, né? Deixar em cima vazio. Porque geralmente as capas do Spotify ali é vazio mesmo. Aqui tem um efeito que eu vou colocar, ó. Ctrl J. Dupliquei esse Mega Sena. E vou utilizar ele ali de fundo. Saca só. Como que faz isso, ó. Ctrl T. Aí você puxa na borda. Ctrl T de novo. Segura o Ctrl I. Puxa aqui pra cima. Vai dar essa inclinada bacana. Pôr aqui atrás da foto. Opa. Aqui. Girar assim um pouco. Ctrl T. Beleza. Vou agrupar os dois, ó. Ctrl G. Converter como objeto inteligente. Isso vai ficar atrás dos FX ali, ó. Modo de mesclagem. Sobrepor. Vamos testar. Ver se vai funcionar alguma coisa. Beleza. Deixar normal. E filtro desfoque gaussiano. Deu uma desfocada ali. E aqui. Beleza. A gente tem... Vou só criar aqui um leve ambiente de novo. Colocar aqui em cima dessa região. Agora. Aqui em cima. Aqui também. Agora. De novo. Efeito meio fumaçado. E vai ficar por trás do filtro. Agora sim. O nome aqui. Esses dois nomes também tem que ficar por trás do filtro. Por baixo na real. Agora. A gente tem a nossa capa do Spotify. Beleza. Fez a capa do Spotify. Partiu desse princípio. Vamos fazer todo o restante. Como que trabalha nesse restante? Olha só. Eu clicando aqui nesse nome capa Spotify. Ele aparece aqui em cima. Está vendo? A largura. Tudo. Beleza. Vamos duplicar isso aqui. Ctrl J. Dupliquei. Que ali é a nossa prancheta. Agora eu tenho duas pranchetas. Essa prancheta aqui. Capa Spotify. Sabe o que eu vou fazer com ela? Vou colocar no tamanho do YouTube. 1920x1080. Está do tamanho do YouTube. Vou fazer o seguinte. Vou pegar tudo que eu tenho abaixo do filtro. Porque o filtro não precisa aumentar o tamanho. E vou Ctrl T. Vou fazer isso aqui. Olha só. E a gente tem a nossa arte para YouTube agora. A gente selecionou tudo. E a gente tem aqui a arte do YouTube. Só vai precisar fazer o seguinte. Reformular isso aqui. Como? Diminuindo. Vamos diminuir aqui tudo que não tem tanta necessidade. Cara. Isso é um pacote muito bom. Dá para você ganhar uma grana com isso aqui. Hoje o que eu mais faturo são os pacotes. Pacote de evento. Pacote de... Desse tipo de campanha aqui. Que é uma campanha musical completa. Só que o pacote que eu costumo fazer. Como eu falei para vocês. Quando o cliente quer economizar. Vai só a imagem mesmo. Igual está aqui. Agora quando ele quer fazer um trabalho um pouco melhor. Aí já entra um trabalho de vídeo. De animação. Você já faz aqui essa arte movimentada e tal. Beleza. Aqui o mesmo processo. Control G. Convertei como objeto inteligente. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma camada em branco. Crio máscara de corte para que o efeito pegue só em cima dela. E agora aqui. Vou escurecer algumas áreas aqui. Beleza? Vou pintar mesmo. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se... Algum modo de mesclagem desse fica bacana. Filtro desfoque gaussiano. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Sobreposição de concurtir. Eu posso aumentar mais ainda esse desfoque. Olha só. Beleza? Vai de cada um de vocês. Agora a gente vai pôr aqui. Canal oficial. Vamos pôr tudo aquilo lá. De sempre. De sempre não, né? Tipo, algumas coisas que vocês tem que pôr. Canal oficial. Vou pôr aqui. Inscreva-se. Inscreva-se. E colocar aqui, ó. Ative as notificações. Aqui seria o banner da música para o YouTube, né? Olha só. A partir de uma arte que a gente fez. A gente vai criar todas as outras dimensões. Galera. Como que é cobrada a precificação disso aqui? Bom. Precificação. Não sei se vocês sabem. Geralmente eu não costumo falar disso no canal. Porque é uma coisa muito pessoal. Calma aí. Eu vou excluir isso aqui. Vou criar novamente a camada. Vamos clicar ali com o brush. Mas o que acontece? Eu vou explicar como que eu faço essa precificação. Você vai cobrar o preço que você cobra para criar uma arte de Spotify. Normal, né? Se você cobra, tipo, R$80. Esse é o valor. Já as outras dimensões. Você vai cobrar metade do valor para fazer a dimensão. Porque tem adaptação. Né? Isso aí é o que eu costumo fazer. Né? Tipo, a arte que é a principal. Você vai fazer tudo a partir da principal. Não tem por que você cobrar o mesmo preço nessa. Se não tiver tudo feito. Você vai redimensionar. Adicionar uma coisa ou outra. É... Trabalhar um pouco mais. De repente inserir alguma coisa. Ou tirar alguma coisa. Né? E aí você faz todo um pacote. Ah, já. Mas o cliente ele quer muitas peças. Tipo assim. Exemplo. O cara quer três peças. Quer Spotify. E YouTube. E outra coisa. Então você faz isso que eu te falei. Cobra o valor real que você cobra aqui. E aqui cobra metade e metade. Ah, o cliente quer dez peças. Aí você pode trabalhar um pouco abaixo da metade. Ou metade da metade, né? E aí vai indo, cara. Tudo depende aí de como... Do tanto de arte que o seu cliente quer. Quanto mais artes você pode ir melhorando o preço. Se ele quer só duas artes. Você pode trabalhar com essa estratégia de uma o valor cheio. E o outro a metade do valor. Porque sempre partindo do princípio que é a mesma arte. Deixe isso explicado pro cliente. A arte de YouTube ela é a mesma arte de Spotify. Só que a gente vai redimensionar. Vai adicionar uma coisa ou outra e tal. Na arte do YouTube, como eu falei pra vocês. Você pode mexer uma coisa ou outra, mano. Pra não ficar tudo 100% igual. Pode colocar um pouco mais de efeito. Vai de cada um. Beleza. Temos a nossa capa do YouTube. Não vamos demorar pra ela não ficar extensa. Tema arte do YouTube. Vamos fazer o seguinte. Fazer a arte do Facebook. Ctrl J. Capa do Facebook. Que tamanho que é a capa do Facebook? Eu já tenho aqui um tamanho em mente. 1.630. 1.630 por... 815. 815. É isso? Não sei se é isso não, hein. Vamos ver. Capa Facebook. 851 por 315. Vamos fazer nesse tamanho. Ah, tá. Aqui, ó. 1.630 por... 630. Vamos ver. Agora sim. Essa é a capa do Facebook. Ó, o nome aqui ficou fora, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. E aqui também. Vamos colocar aqui, ó. Dentro do... Tudo aqui. Beleza. Essa é a nossa capa do Facebook. Capa... Já vou renomear aqui, ó. Capa Facebook. Beleza. Agora... Ó, o mesmo esquema aqui, ó. Ctrl T. Colocar aqui, ó. Aqui é o nome da música. Aqui você vai redimensionar, tá, galera? Você vai tirar esses nomes de capa oficial, tal. Todas essas coisas a gente não vai usar aqui. A foto mais ambiente. Você vai diminuir o tamanho da foto. Mesmo processo. Aqui até o tamanho dos FX aqui, ó. Dos efeitos que a gente criou. A gente pode diminuir. Tá? Aqui, beleza. O BG. Ó. Olha só. A gente pode trabalhar de novo a iluminação do BG. Tá bom? Aqui, ó. Beleza. A gente pode criar aquele nosso mesmo efeito de sombra. Criar uma nova camada aqui. Cor preta. Cadê o nosso brush? Lá por cima, né? De tudo. 100% aqui, né? Beleza. A gente pode ou colocar tudo de um lado ou tudo do outro. Olha só. A foto. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Lançamento. Data fictícia, tá? Depois. Ah, saiu a música. Você pode trocar esse lançamento por um ouço agora. Né? Ó. Tá vendo? Você pode pôr um ouço agora. Aí, por enquanto, lançamento. A música ainda não saiu. Você pode fazer o material. Se o cliente quer investir, você faz o material pré e pós lançamento. Essa fonte aqui não tem número. 23 de fevereiro. Às 19 horas. Beleza. Importante. Precisa. Às vezes o cliente não sabe as informações que tem que ir nas artes. Então, você tem que pedir para o cliente essas informações. Quando a música vai sair. Qual é o horário. Aonde que a música vai sair. Entendeu? Tudo isso tem que pedir para o cliente que, às vezes, nem ele mesmo sabe. Quer aprender mais sobre isso aqui? Cara, entra para o meu curso lá que tu vai se dar bem. Tá? Ó. Aqui é o mesmo processo. A nossa iluminaçãozinha. Beleza. Eu vou só criar mais uma aqui. Vai ser a partir do... Ó. A gente tem capa Facebook. Capa YouTube. E, ó. A partir da capa Spotify. Ctrl J. Eu consigo fazer aqui, de repente, uma foto Instagram. Ó. Você vê que ficou junto aqui, né? A prancheta. Você pode trocar ela de lugar aqui. Não tem problema. Vou colocar ela aqui embaixo. A foto do perfil, né? Geralmente, algumas pessoas chamam de avatar. Essa imagem aqui. Aí, essa foto, você vai tirar o nome do artista. Você vai deixar só a foto ali. Né? E, é isso. E, galera. Daqui. Daqui dá para sair tanta coisa. Daqui sai contagem regressiva. Daqui. Mano. Daqui sai muita coisa desse tipo de arte. É o que eu estou falando para vocês. Tudo vai de vocês. Você tem que saber o que você pode agregar para o seu cliente. Na hora que ele falou. Cara, eu vou lançar uma música. O que você tem de material para fazer? Você pode fazer tudo isso aqui, ó. Você pode fazer capa de Spotify. Você pode fazer banner de YouTube. Você pode fazer... Ah, eu vou lançar... O cara vai falar. O cara vai querer matar o seu banner, né? Eu falo. Mano, mas eu vou lançar o clipe. Então, para mim, não compensa ter a capa do YouTube. O cara, ele pode usar isso aqui de miniatura. Se ele não for lançar o áudio com esse banner, ele pode usar só na miniatura. Você pode trocar as informações aqui, ó. E colocar, exemplo, aqui, ó. A palavra clipe oficial. Por exemplo. É tudo sacada de design. Sacada do seu cliente. Falar, ah, cara. É, tira essa arte aí. Consegue fazer menos tirar arte? Cara, não tira arte. Tá? Não tira arte e não diminui o preço. Se o cliente está achando caro, o que você faz? Agrega coisa. Dá uma contagem regressiva para ele, que você não vai ter muito trabalho para fazer mesmo. Agrega serviços, tá? Eu não gosto muito de dar desconto. Ou eu agrego serviços, ou não dou desconto. E se o cara não quiser fazer também, é isso. Vem outro e faz. E assim a gente segue a vida, né? Esse é o preço de se fazer um bom trabalho. Vai tudo é conversado, tá? Tudo é conversado. Se você quer ajudar o seu cliente. Tudo é uma conversa entre vocês. Beleza. A gente tem aqui o nosso avatar. Capa Facebook, capa YouTube e capa Spotify. Então, esse foi o resultado da aula de hoje. Olha só. Capa Spotify, capa YouTube, capa Facebook e o avatar aí para pôr nas redes sociais. É isso que vocês aprenderam hoje. Se eu ajudei você de alguma forma. Você curtiu esse resultado? Deixa o seu like. Deixa a sua inscrição. Se você acha que eu mereço agora o seu like e a sua inscrição. Eu vou tentar liberar esse PSD no link da descrição para vocês, tá? Beleza? É isso, então. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, galera. Um detalhe. Quase que eu me esqueço, tá? Como que vocês vão salvar essas pranchetas? Quase que eu esqueci esse detalhe. Você vai selecionar todas, ó. Segura o Ctrl e vai clicando. Selecionou todas? Vai vir aqui, arquivo. Exportar. Pranchetas para arquivo. Você vai selecionar o PNG24 aqui. Se não me engano, vai estar PSD. Você vai colocar o prefixo do nome. Eu vou salvar aqui imagens, ó. Imagens. Vou colocar aqui material marks, tá? Material marks. Ó, exportar pranchetas selecionadas. Vou dar um executar. Aqui ele vai salvar todas as pranchetas, tá? Como arquivo. Calma. Vamos ver. Tá salvando tudo ali. Vamos esperar. Vamos aguardar. Pranchetas para arquivo. Teve uma conclusão satisfatória. Agora eu vou abrir aqui, ó. E aqui a gente tem o material, né? Olha só. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! 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 Valeu!